Música Presidente da República aprecia o atividade nebe inicia Rússi Kairala Sanana Guzmão Presidente da República, José Ramos Orta Hatoli Hirakne Benhira participa e finaltaça a venana modalidade coral no vocal grupo E a bíblia que o Estado aprecia a iniciativa nebe líder nacional Kairala Sanana Guzmão Hálo A mutu com a Associação Turismo Religioso Timor-Leste No equipa, tampa a actuar o Espírito Documento Fraternidade Humana Papa Francisco Nian Benvindo o Han Solo Amo Vice-Premiro-Ministro Santa Seria Como o Sr. Nuncio O Dr. Santa Seria Malásia nebemos tomada na Timor-Leste E a iniciativa nebe E oi como o Lú-Leste O Espírito Documento Fraternidade Humana Nebe Amo Papa Francisco O grande imã Professor Amada Tayev da Universidade Al-Azhar Cairo. O Papa, o professor Tayet, naquela documentação, que participa do evento da Relígio de Sofís em Abu Dhabi em 2019. O Papa vai a Abu Dhabi, primeira vez que o Papa vai à Península Arábica. Depois, a Cira cria o prémio, o prémio Menardo Zayet, Humanas Fraternas de Albuquerque. O prémio da Abu Dhabi em 2019, 2020 e 2021, ao Simo Convite, vai ao Parque Júri na Lima, que servisse muito com a Cira. E agora, ao Simo, coincidência vai à Presidência da República, que foi uma plataforma que é criada para promover a letra e espírito da Human Fraternidade de Clarencia. Final Taça Avonanane, Vocal Group Ita Voz sai primeiro lugar. No Coral Movimento Juventude Coral Santa Cecília, Catedral sai primeiro lugar. Zemi Fernandes, Zivel da Costa, Gemen. Zemi Fernandes, Zemi Fernandes, Zemi Fernandes, Zemi Fernandes,